O governador Tarso Genro participou do Congresso Estadual da UGES em Lajado. O evento ocorreu na sede da Univates e celebra os 70 anos da entidade. Cerca de 1.400 estudantes participam representando suas escolas. Primeiro governador a participar de um congresso da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas, Tarso falou sobre a importância do movimento para as conquistas de políticas públicas. Um dos grandes elementos do movimento estudantil hoje e do movimento social em geral é ter capacidade de mobilização social e organização para pressionar e propor ao Estado políticas públicas que não somente fiquem dentro dos limites da imaginação da burocracia e dos governos, mas que vão mais adiante. O presidente da UGES, Nelson Júnior, destacou a capacidade de diálogo do governo do Estado que viabilizou a conquista do passe livre e debate agora as questões do ensino politécnico. A UGES, a União Gaúcha dos Estudantes, pediu uma mudança curricular. O ensino médio que nós tínhamos não estava nos preparando para disputar o vestibular, para o mercado de trabalho. Não era um ensino médio que estava sem crise, estava com uma crise de identidade muito grande. Então, a UGES e vários congressos, estudantes gaúchos, já vinham colocando que a gente precisava de uma instituição curricular urgente já. E a gente conseguiu, e teve espaço no governo Tasso, que a gente colocou no plano de governo, a UGES colocou o pedido de uma mudança da registração curricular e aí veio a proposta do governo do ensino politécnico. Por dois dias, os estudantes gaúchos debaterão as mudanças do ensino médio, o plano nacional de educação e questões ideológicas relativas aos temas educacionais.